Achou que o direito era só dos humanos? Achou errado, otário? Em época de pós-verdade e humanos sendo contra os direitos humanos, nunca um meme fez tanto sentido na história dos memes. Beleza, galera? Aqui é o canal Sem Neurose, combatendo as maiores idiotices da história da internet. Assunto de hoje, direitos humanos. Vamos dar uma contextualizada rapidão? Nessa semana, aconteceu a execução da vereadora do PSOL e existiu um monte de gente cagando pelos dedos nas redes sociais e falando mal dos direitos humanos. Parafraseando o Cauê Moura como se essas pessoas fossem cachorros para reclamar dos direitos humanos, né? Mas tá valendo, vamos continuar aqui. Bom, vamos tentar contextualizar o que aconteceu para que os direitos humanos fossem criados e o que é os direitos humanos. Beleza? Vamos voltar um pouco no tempo, na época mais expressivamente, na época da Idade Média, onde existiam governos absolutistas. Beleza? Sendo o maior, talvez, expoente ou a maior, posso dizer, a maior frase que simplifica esse poder absolutista é a frase do rei Luís XIV. Ele disse, Eu sou o Estado. Lembrando que o Estado, naquela época, era absolutista. Então, ele poderia fazer o que ele quisesse com os cidadãos. Se ele quisesse matar um cidadão só porque ele acordou de mau humor, ele poderia fazer isso e dane-se para a família, dane-se para todo mundo que achar ruim, porque provavelmente iria morrer também. Beleza? O que aconteceu? Muita treta rolou, o que veio diminuindo o poder do rei, mas mesmo assim, o Estado ainda tem um poder enorme. Quando foram criados os direitos naturais dos homens? Esses direitos naturais serviram como uma barreira de proteção do Estado contra, para proteger o Estado, o povo do Estado. Desculpa. Beleza? Então, os direitos naturais do homem é uma barreira de proteção para o povo, para os cidadãos. Beleza? Porém, Todavia, entretanto, aconteceu algo terrível na nossa história chamada a Segunda Guerra Mundial, onde aconteceu o maior genocídio de todos os tempos por causa de desumanização. O que é desumanização? É você afastar uma pessoa de você. Isso é o jeito mais simples de falar. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os alemães afastaram os judeus deles. Eles desumanizaram os judeus. E isso foi a base, a alicerce da ideologia nazista. A desumanização. E respondendo algumas pessoas que perguntam por que o nazismo é proibido e o comunismo não é proibido, é porque o nazismo, em essência, ele é um discurso de desumanização. Beleza? E ele está intrínseco nele o genocídio, a matança, os horrores. Beleza? Então é por isso. Mas vamos voltar aqui pro nosso vídeo a respeito dos direitos humanos. Então, aconteceu o maior crime da história por desumanização. Milhões de pessoas morreram porque foram tratados como não iguais. E guarda isso na tua mente da igualdade. Beleza? Acabou-se a Segunda Guerra Mundial. As nações vencedoras resolveram se unir e colocar em prática uma ideia do Kant. Um filósofo aí, muito louco aí. Depois eu estudo ele aí que é bem legal, tá? Então o Kant tinha sugerido a ideia há muito tempo atrás, antes da Segunda Guerra Mundial, de que, para garantir a paz mundial, as nações mais poderosas tinham que se unir e garantir a paz mundial. Para fazer isso, ela tinha que ter uma norma, um código, uma, vamos dizer assim, uma ética. Beleza? Que é a Carta, como é que é? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa declaração, ela está descrito todos os direitos que todos os seres humanos têm. E lembrando que ela é universal. independente se o país faz parte ou não da ONU, um país membro da ONU, que é signatário da ONU, que por ser signatário da ONU, concordou com a Carta dos Direitos Humanos, com a Declaração dos Direitos Humanos, ele é obrigado a tratar todos os humanos daquele jeito. Beleza? Então ele é obrigado, mesmo que o país não faça parte da ONU, ele tem que tratar o cidadão daquele país como um igual ao cidadão do país dele. E aí a gente vai entrar numa discussão de igualdade, mas isso não é relevante aqui para o nosso vídeo. Sendo que a primeira, a primeira, o primeiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos é somos todos iguais perante a lei. E essa igualdade é universal. Não importa se você é um cidadão de bem ou se você é um criminoso. Os dois têm os mesmos direitos. Direito à vida, direito à dignidade, direitos, beleza? Alienáveis. E é por isso que, na cabeça idiota de alguns bolsominions, você matar um bandido, você falar que é errado, desculpa, você falar que é errado você matar um bandido, você está defendendo o bandido. Não, a gente não está defendendo o bandido. Beleza? A gente está defendendo a Declaração dos Direitos Humanos, que todos os humanos são iguais perante a lei. Não importa se você é cidadão de bem ou se você é criminoso. Compreende? Lembra que eu já falei nos meus vídeos a respeito de ética que a ética não é feita para ser bonita, a ética é feita para ser o correto. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Beleza? Bom, galera, só fazendo uma síntese aqui então do pensamento que eu esqueci de falar. Então, o que acontece? A Carta dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos Humanos, é uma barreira de proteção do cidadão contra o Estado. O Estado é muito poderoso, ele é muito forte. Lembra do Rei Luís lá? Lembra da Inglaterra, onde um nobre poderia fazer sexo com a sua esposa na primeira noite, na noite de núpcia? Um Lorde poderia ir na casa da pessoa, pegar a esposa dele, levar para o castelo dele, estuprar ela e devolver no outro dia. Era isso que esse pessoal podia fazer. Então foi diminuído o poder do Estado. E a barreira final, a barreira definitiva é a Carta dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos Humanos. Ela é uma barreira de proteção para os cidadãos não serem oprimidos pelo Estado. Beleza? E é exatamente por isso que às vezes a pessoa fala ai, mas eles defendem bandidos, não importa. São seres humanos que podem ser oprimidos pelo Estado. Então os direitos humanos servem para isso, para garantir esses direitos da dignidade humana a essas pessoas. É bonito? Não! Não é bonito, tá? Mas não é para ser bonito. É para ser o correto. Beleza, galera? Valeu, até a próxima. Fui.